Muitas pessoas me perguntam na área dos comentários dos vídeos ou nas redes sociais por aí por que eu nunca dou a minha opinião em relação aos fatos, à realidade ou até mesmo alguma teoria filosófica que eu trago pra cá. Bom, chegou a hora da gente conversar sobre isso. Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Esse é um vídeo especial pra gente conversar um pouquinho sobre o porquê deste canal não ser exclusivamente um canal de opinião. Mas é claro que eu vou fazer isso tudo do meu jeitinho, comentando de uma forma até filosófica sobre o assunto. Mas antes, eu quero te pedir, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso canal mesmo sem dar a nossa opinião, do jeito que muitos esperam por aqui, vem aqui embaixo, curta de uma vez o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui ou se já veio aqui outras vezes, mas nunca se inscreveu. Não se esquece também de conferir se o sininho das notificações está ativado pra você sempre receber aí no seu celular uma notificação quando sair conteúdo novo por aqui. No próximo dia 30 de janeiro, o canal Filosofares, que nasceu com o nome de Luftballoon, se você estava aqui desde o começo, você sabe disso, vai completar 3 anos de existência. E como chegou aqui ultimamente muita gente nova, como a gente está passando por uma nova fase de produção de conteúdo por aqui, eu gostaria de parar então nesse momento pra gente conversar sobre um dos assuntos mais comentados aqui no canal. Bruno, por que você não dá a sua opinião? Antes de eu responder de forma objetiva essa questão, eu gostaria de retroceder como todo filósofo e falar pra vocês uma coisa. Muitas pessoas acabam ligando a ideia de filosofia com o filósofo, quem filosofa. E isso tá certíssimo. Não dá, eu já repeti isso algumas vezes aqui no canal, pra separar o pensamento do pensador. Porque quem pensa, pensa de uma localidade, de uma experiência de vida, de uma experiência familiar, social, cultural, de um país, de um tempo. Ou seja, o filósofo não é só fruto do seu tempo, mas também como ele pensa o seu tempo. Dessa maneira, tudo que se produz em filosofia, em alguma medida, já é um comentário sobre a realidade que cerca o pensador. Então, o que eu estou fazendo aqui no canal Filosofares, é também refletir um pouco a realidade. Claro que com as ferramentas que eu tenho e as ferramentas que eu sei usar. Eu vou tentar explicar isso pra vocês, aproximando então o conceito de filosofia do conceito de vida. Eu costumo pensar da seguinte maneira. Existe a maneira de você aproximar a filosofia para a vida. É uma visão mais utilitarista do pensamento filosófico. Isso não significa que é pior ou melhor não. Estou querendo só dizer que existe uma maneira de você pegar a filosofia e usar dela para analisar a realidade, a cultura, as expressões artísticas. Ou seja, a filosofia vai servir para análise. Ela vai servir como uma ferramenta ou como um óculos que você coloca e passa a enxergar a realidade de uma maneira diferente. Por outro lado, existe a filosofia como vida. O que isso significa? A filosofia, então, agora, não é algo que é usado para a vida. Mas a vida e a filosofia estão num mesmo patamar. A filosofia é usada como vida e a vida também é usada como filosofia. O que isso significa? As duas coisas não se separam. Elas são uma para a outra. Mais ou menos como viviam, por exemplo, os helenistas. Os filósofos das escolas helenistas lá na Grécia. A filosofia, pra eles, era uma filosofia com vida. E a vida como filosofia. De uma outra maneira, a gente também pode aproximar esses conceitos dizendo que existe uma espécie de filosofia de vida. Ou seja, um modo de viver, né? É uma maneira mais de senso comum de entender a filosofia como vida. Dessa maneira, você pode utilizar e aplicar a ideia de filosofia, por exemplo, a filosofia de boteco, a filosofia da minha família, a filosofia da minha religião. Dessa forma, é a vida e alguns aspectos da vida que utilizam a filosofia pra chamar aquele modo de viver e de entender a realidade. Bom, de qualquer maneira, você pode perguntar, tá, Bruno, mas como você vê e como você utiliza essas suas classificações aí na sua vida, no seu jeito de viver? Eu utilizo as três maneiras. Não dá pra ser exclusivamente uma ou outra, a meu ver. O que acontece é que, em alguns momentos, sim, a filosofia vai me servir de ferramenta pra entender a realidade. Em outros momentos, a filosofia, principalmente no meu caso, em muitos momentos, a filosofia, ela serve como um modo de vida. Não tem mais do jeito que eu vivo hoje, separar a filosofia do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto afetivamente, porque ela está, vocês veem aí, ela está em todo o meu redor. Ela está na minha vida como profissional e como pessoa também, nas minhas relações sociais. E, obviamente, eu tenho a minha filosofia de vida, que é muito baseada naquilo que eu leio, estudo e percebo do mundo. Dessa forma, não tem como separar a filosofia da vida e nem a filosofia principalmente da minha vida. Então, onde eu dou a minha opinião? É no canal Filosofares? É nas minhas redes sociais? São nas minhas relações? Tudo isso é uma manifestação da minha filosofia. E, como Aristóteles, eu não acredito que nós possamos viver de forma apolítica. Nós somos seres humanos políticos. Então, todo vídeo aqui, mesmo que de forma indireta, é um comentário político. Ou, eu não sei se você já percebeu que as edições dos meus vídeos, elas têm um viés. Sim, é um viés de o que eu entendo por didática, porque eu entendo de filosofia. E também existe um outro viés, que é uma outra camada que eu gosto de colocar nos vídeos, que é uma camada de comentário político, ou de comentário sobre a sociedade. Aqui, então, cada gif, cada referência à cultura pop, cada fonte, tudo que eu utilizo aqui, ele tem sim um viés político. Mas, ele funciona em função, ou a favor, do conteúdo que eu quero passar pra vocês, da filosofia que eu quero comentar naquele dia. Nesse momento, por exemplo, como eu comentei no começo do vídeo, o canal tá mudando de fase, porque ele não é mais só um canal, como ele nasceu. Ele é um projeto hoje, que quer alcançar outras áreas de atuação. Não só o Instagram, mas futuramente eu já comentei um site, cursos. Tudo isso que a gente tem produzido do lado de cá, é uma visão, então, de uma pessoa que vê a vida e vê a vida sob um viés. Por exemplo, tenho certeza que vocês já perceberam que eu tenho um viés de filósofos pós-estruturalistas aqui no canal. Isso já é se posicionar também politicamente, porque todos esses filósofos que eu seleciono pra colocar aqui, em sua grande maioria, o Nietzsche, o Deleuze, o Foucault, outros filósofos nessa esteira, né, que estão pensando a realidade, sem necessidade exclusiva de estruturas e de sistemas, eles têm uma posição também política. Então as minhas escolhas temáticas também são políticas. Quem é mais antigo aqui no canal até pode se lembrar que a gente tinha aqui lá no começo uma playlist, eu tinha, não, tem uma playlist chamada Deixa Eu Falar. Era um espaço onde eu me sentia um pouco mais à vontade pra compartilhar a minha opinião, o meu comentário social, a minha opinião sobre algum fato relevante que acontecia na época. O que aconteceu? Aconteceu que eu evoluí, o canal mesmo também evoluiu, e eu fui me entendendo como um produtor de conteúdo que busca mais trazer a base ou o pensamento, os conceitos filosóficos e não uma aplicação direta deles aqui na frente da tela pra vocês. Por quê? Eu já faço isso na minha vida em outros lugares. Claro que se você tá aqui e só me acompanha pelo canal, você vai ver só uma parte de mim. Mas se você pudesse, por exemplo, me ver no Twitter, eu uso bastante o Twitter, se você vê, sei lá, meus stories do meu Instagram pessoal, você vai perceber que sim, eu faço comentário político social também nas redes sociais. Mas eu não faço aqui exatamente porque aqui eu encontrei uma voz, uma outra voz que eu não tenho nesses lugares. E não só a minha voz, mas também os meus interlocutores. Aqui é o lugar onde eu me sinto à vontade pra falar de filosofia e pra também discutir filosofia. Aqui é o lugar onde eu encontrei pessoas interessadas em me ouvir, além da sala de aula que eu tinha os meus alunos. O lugar onde eu encontrei pessoas interessadas a discutir comigo um assunto que eu tanto amo. Lá naqueles vídeos que eu fazia de opinião, por exemplo, aparecia nos comentários pessoas que eu não estava disposta a conversar. Acontecia muito hate, eu não me sentia à vontade, eu me sentia muito constrangido. Coisa que, por exemplo, não acontece aqui. Vocês são educados, vocês são cordiais, vocês perguntam coisas que eu gosto de discutir. Isso significa que eu estou fugindo do debate? Não! Significa que eu não gosto de discutir política ou sociedade com o fígado, sabe? Com esse fervor que as pessoas gostam de trazer pra rede social e até de se esconder atrás de alguns perfis. O que eu gosto de fazer, e isso não só na internet, isso faz parte da minha personalidade, eu sou uma pessoa muito pacífica, paciente até em muitos níveis, porque eu gosto de ouvir as partes, eu gosto de entender as coisas, não gosto de injustiça e também, por ser, além disso, filósofo, um pseudo-filósofo, eu também não gosto de divulgar e de difundir em verdades, fake news, ou de ser precipitado nas minhas conclusões. O que não me torna, por exemplo, uma pessoa isenta. Obviamente que não. A minha opinião está aí na minha produção de pensamento. Tá gostando do vídeo? Então eu te convido pra continuar essa conversa por e-mail. Sim, a gente tem aqui no canal uma newsletter. Toda semana a gente está enviando um conteúdo exclusivo por e-mail pra aqueles que estão inscritos aqui embaixo na caixinha de descrição do vídeo. Nós estamos numa temporada de história da filosofia. Sim, um curso de filosofia por e-mail. Não perca. Se inscreva logo. E aqui a gente chega, então, num ponto, talvez, nevrálgico, central desse vídeo, que é eu me entender como um produtor de conteúdo deste canal Filosofares, que gosta ou que se entende como alguém que aprende. Eu sempre fui uma pessoa que aprendeu. E alguém que ensina. Vocês vão ver aqui muitos vídeos, não tantos quanto eu gostaria, mas muitos vídeos de eu aprendendo coisas em ajo das câmeras. Por exemplo, eu já fiz dois vlogs de leitura aqui, do Deleuze, do Foucault. Eu já fiz vlog de eu indo em uma palestra da Viviane Mosé. Vlog de recebendo livros, aprendendo coisas com eles. O que isso significa? Significa que eu gosto também de mostrar pra vocês a minha fragilidade de pessoa, sabe? Eu não sei tudo, eu não conheço todas as teorias, eu não conheço todos os pensadores, eu não li todos os livros. Por exemplo, aconteceu de eu encontrar comentários no vídeo que eu fiz lendo o Diferença e Repetição do Deleuze, de pessoas que chegaram, Bruno, eu vim assistir esse vídeo e eu achei que eu ia encontrar uma explicação sobre o livro e você só me deixou mais perdido, porque você também está perdido. E eu não me envergonho disso, porque é o papel do pesquisador também se perder pelo caminho até se reencontrar. E isso me faz aqui motivado a continuar aprendendo. Porque eu também gosto de ensinar. Eu sou um professor nato, eu gosto de ensinar, eu gosto de levar o conhecimento. E todos os outros vídeos aqui, que são mais de 200, são de momentos em que eu organizei uma teoria e eu trouxe para vocês. Didaticamente, do jeito que eu gosto de ensinar, com letreiro, com gifs, com imagens, de uma maneira colorida, viva, para a filosofia não ficar em um lugar enfadonho, chato. Esse Bruno que gosta de ensinar também é responsável. Ele lê, ele pesquisa, ele vai às fontes, ele faz roteiro. Eu sou essa pessoa que não gosta de ser superficial naquilo que eu faço. O que não significa ser academicista demais. Eu gosto de simplificar, mas também de não ser superficial. E eu quero fechar tudo isso que eu estou falando com uma palavrinha, que eu nem sei se pronuncia exatamente assim, mas que é de origem japonesa, que mais do que uma palavra é um conceito, que mais do que um conceito é um propósito de vida, que é o Ikigai. Eu percebo que o canal hoje tem se transformado nesse meu lugar de Ikigai. É o lugar onde encontra-se o que eu amo fazer, o que o mundo precisa daquilo que eu faço, o que me pagariam para fazer e o que eu faço bem. Eu não quero viver só com aquilo que o mundo precisa de mim. Eu já vivi uma parte da minha vida de forma vocacional, vocês sabem disso, mas não me satisfez. Eu também não quero viver só buscando dinheiro. Eu já vivi a minha vida assim também, sabe? Trabalhando horrores para ganhar o meu salário no final do mês. Isso não me realizou. Eu já vivi também buscando fazer aquilo que eu amo, né? Por exemplo, a arte, o teatro, já vivi com isso. Mas também não me satisfez. E também muitas vezes eu já vivi fazendo exclusivamente aquilo que eu faço bem. Mas também não me satisfez. Então o que eu estou tentando fazer aqui no canal, e o que eu tenho encontrado cada vez mais, a certeza de que é isso que eu quero, é o lugar em que eu junte todas essas coisas. E isso não inclui de maneira exclusiva eu dar a minha opinião. Eu amo fazer o canal como eu tenho feito. E estou aberto a descobrir outras possibilidades para o canal. Inclusive, se você quiser dizer o que você acha que daria certo por aqui, pode comentar que a gente pensa também sobre isso. Então eu tenho certeza que você vai encontrar muitos canais por aí que vão dar opinião, que vão fazer comentário político de maneira muito mais competente e satisfatória do que eu faria por aqui. Porém, eu quero dar a vocês algumas ferramentas, algumas luzes, algumas indicações de caminhos possíveis para que vocês também possam fazer o comentário de vocês e que vocês não se apoiem nos meus comentários. Bom, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. A gente continua conversando aqui na área de comentários. Deixa aqui embaixo a sua opinião que eu vou continuar conversando com vocês por lá. Eu quero agradecer demais todo mundo, todos os Filosofrends que apoiam esse canal. Os nomes estão aparecendo aqui do lado. Muito obrigado a cada um de vocês que faz com que esse canal continue produzindo conteúdo de qualidade, democrático, de filosofia para a internet. E eu quero convidar você, se você não sabe do que eu estou falando, o que é esse Apoia-se, Bruno? Clica aqui nessa estrelinha aqui do lado. Você vai conhecer o nosso projeto lá na plataforma Apoia-se e você também vai receber recompensas exclusivas. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Tchau.